E aí, bora resolver mais uma questão dessa prova feita pela VUNESP em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadica. Se você perdeu as outras questões, clica nessa letra aí que tem a resolução delas também, dessa prova inteira. Tem muita questão da VUNESP aí e também de outras bancas. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Nessa prova, essa é a segunda questão desse mesmo estilo. A primeira questão, que é a questão número 2 dessa prova, dá uma olhada aí, procura no canal. Ela é exatamente assim, parecida com essa, porque não é igual, porque essa daqui trabalha com porcentagem e a outra trabalha com fração. Querendo ou não, porcentagem e fração tá tudo ali e querendo ou não, é a mesma coisa. Então, vamos resolver lendo o enunciado. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15 deles na primeira semana do mês. Então, já vamos anotar isso fazendo assim, colocando o total dos carregadores e quanto que vendeu. 15% desses 60, na primeira semana do mês. Então, vamos fazer essa conta aqui, 15% de 60. Tem vários jeitos de fazer, mas é só fazer assim também. Vamos fazer aqui, 15 vezes 60, que é a multiplicação de frações. Se você tem dúvida nisso, em porcentagem, operações com frações, tem aqui uma aula sobre isso e na descrição desse vídeo, uma sugestão de aulas. 15 vezes 60 vai dar 900. 100 vezes 1, 100. Corta esses dois zeros aqui. 9 dividido por 1 vai dar 9. Ou seja, na primeira semana, vendeu 9. Vamos continuar. Entre os demais carregadores, 3 estavam com defeitos e foram devolvidos ao fornecedor. Então, desses aqui, tem alguns com defeito, que foram 3. Já mandou embora. Dos carregadores restantes, então, tem mais aí. Quanto são o que restou aqui? 9 mais 3 são 12. Desses 12, a gente vendeu 9. 3 estavam com defeito. Então, é só pegar esse 60 e tirar 12, que vai dar 48. Esse 48 aqui, só para você lembrar de onde ele veio, é 9 mais 3, que vai dar 12 menos 60. Então, aqui, 60 menos 9, mais 3. Continuando. Dos carregadores restantes, desses 48, 75% foram vendidos até o final do mês. Então, já teve mais venda aí, em cima desses aqui. Então, vendeu 75% desses 48. E restou, se vendeu 75%, quanto falta para 100%? Restou 25% de 48. Vamos fazer essa continha. Ou a de cima, ou a de baixo. Porque se você achar de cima, é só tirar desse valor. Achou a de baixo, também tira desse valor que vai encontrar. Então, vamos ver aqui. 75% vezes 48. Então, vai ficar 75 sobre 100, vezes 48. 75 vezes 48 vai dar 3.600. 100 vezes 1, 100. Corta esses dois zeros. 36. Se vendeu 36 de um total de 48, é o complementar disso daqui. Faltam quantos? 12. Se fizer essa conta, vai chegar em 12. Vamos continuar, porque a gente não sabe ainda o que a gente está procurando. Então, ele fala assim, após as vendas e a devolução efetuadas, vendeu, devolveu, restou ainda um determinado número de carregadores que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja, correspondem a... Então, ele quer saber o que realmente restou. Então, vamos prestar atenção. Ele vendeu esses caras, esses aqui. Devolveu com defeito esse. Ainda vendeu esse daqui e restou esse. Então, ele comprou um total de 60 e restou esse daqui. Ele quer esse número em relação a esse número aqui. Então, vai ficar assim, 12 em relação a 60. Agora, é só fazer uma continha e chegar no valor de porcentagem. Então, vai ficar assim. Vamos simplificar isso aqui para ficar mais fácil. Então, vamos simplificar por 6. Vai dar 2 e 10. 2 dividido por 10, 0,2. Vezes 100, para chegar em porcentagem, 20%. E isso está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão. A porcentagem aparece bastante na Unesp. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Divulga matemáticas. Fala para os amigos. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.